Longe de você Que mundo é esse que ninguém entende um sonho? Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir